Música Olá meninos e meninas, tudo bem? Bem vindos a mais um vídeo do canal Peter Toys Eu sou o Peter e hoje é quarta-feira, dia de brincar de quarta surpresa Galera, antes de começar a brincadeira da quarta surpresa dessa semana Eu vou falar a respeito disso aqui galera Muita gente está me perguntando nos comentários dos vídeos O que foi que eu fiz no braço? Que machucada é esse? Bom, primeiro eu quero falar muito obrigado pelo carinho de vocês por estarem preocupados Mas não precisam se preocupar Isso daqui está mais feio do que realmente foi Foi só um queimadinho, tipo um raladinho Porque eu me empolguei na pista de patins e dei uma espolada assim no braço E aí depois que eu tomei banho, no outro dia que eu fiz essa casquinha Mas na hora nem sangrou nem nada, só ficou vermelhinho Não sei porque ficou com a casca tão assim Mas então está tudo bem, nem doeu E muito obrigado por terem perguntado Agora que vocês já sabem que isso daqui está tudo bem Vamos começar com a brincadeira da quarta surpresa galera Bom, eu estou aqui com todas as surpresinhas que eu vou abrir Se por acaso o número cair aqui na roleta E primeiro eu vou mostrar cada uma delas Se na roleta cair o número 1 Eu vou abrir essa surpresinha aqui de Animal Jam Galera, é uma casinha aqui dentro com certeza tem um Jam né E eu estou muito ansioso para abrir Eu ainda não abri nenhuma surpresinha dessa coleção aqui E eu estou muito ansioso Ela é uma casinha rosa e tinha outras casinhas de outras cores também dessa coleção Se for legal eu vou continuar comprando essas surpresinhas aqui Estou muito ansioso para saber o que é Bom, aqui no número 2 tem uma surpresinha nova também Eu não sei nem pronunciar esse nome direito Eu acho que é o Wacky Shots Wacky Shots É uma batalha galáctica disputa pelo poder Bom, é tipo um monstrinho Ele é meio de amoeba, meio de borracha E você estica ele assim ó E aí mira em algum lugar e depois solta ele Sai voando e acerta o alvo Parece ser bem divertido Se cair por acaso no número 3 Eu vou abrir uma bonequinha LOL Surpresa Lil Sister da série 2 galera Sim, mais uma bonequinha para minha coleção E para as novelinhas aqui do canal Mas se por acaso cair no número 4 O que eu vou abrir é esse pacotinho surpresa das borrachinhas Fox Eu estou tendo muita sorte com essa coleção Ainda não tirei nenhuma borrachinha repetida galera Logo logo eu vou gravar um vídeo mostrando para vocês Toda a minha coleção de borrachinhas E se por acaso cair no número 5 Eu também vou abrir uma nova surpresinha de Shopkins Da série 5 galera Shopkins já está na série 5 Tem duas caixinhas diferentes aqui Na verdade são duas mochilas Uma mochila rosa e uma mochila azul claro Olha só que bonitinho galera Bem legal não é? E se por acaso cair no número 6 Eu vou ter que pagar um mico Que vocês sugeriram escrevendo aqui embaixo Nos comentários do meu último vídeo Da quarta surpresa galera Semana passada o mico foi bem legal Se você não assistiu Fica aí a dica Assista todos os vídeos da quarta surpresa Aqui do canal Peter Toys Pronto galera Então agora que eu já expliquei tudinho Eu vou começar rodando a roleta E vamos descobrir o que vai acontecer Se eu vou pagar um mico Ou se eu vou abrir alguma surpresinha Então vamos nessa 1, 2, 3 e já Mico não, mico não Vem surpresa, vem surpresa Mico não, mico não Vem surpresa, vem surpresa Mico não, mico não Vem surpresa, vem surpresa Acho que agora a roleta está perdendo velocidade Vamos ver em que número vai parar galera Está parando, está parando Número, número Ainda não parou Agora vai parar Número Ai meu Deus Mas já eu não acredito Ai fala sério Mico, ufa Galera, me livrei Me livrei muito Me livrei muito Vocês viram quase Caiu no mico Mas caiu no número 5 Então eu vou abrir Essa surpresinha aqui De Shopkins Da série 5 Vamos nessa Galera Agora eu vou abrir Essa surpresinha De Shopkins Da série 5 Eu estou super ansioso Para abrir essa surpresinha Porque elas são novas Galera Olha só que legal Tem uma mochilinha rosa Desse lado E uma mochilinha azul Desse outro lado Muito legal Vamos ver agora O que vai sair de dentro Dessas mochilinhas Galera Nossa A embalagem vem bem presa Olha só Eita Pronto Pronto Uma mochilinha vem presa Na outra Olha só que legal Dá para você encaixar Várias mochilinhas juntas Eu acho que Ah tá Para soltar uma da outra Eu preciso abrir as duas Eu ainda não vou abrir Porque primeiro Eu vou mostrar O guia do colecionador Nossa Essa embalagem é bem diferente Das outras de Shopkins Bom Aqui está o guia do colecionador Mostrando os Shopkins Dessa nova série Que é a série 5 Olha só quantos Shopkins Galera São muitos E agora sim Eu vou mostrar as surpresinhas As mochilinhas são muito fofinhas Esse daqui é um gatinho rosa E esse daqui eu acho que é um cachorrinho azul Bem bonitinho Vamos abrir agora Vamos abrir Vamos abrir Nossa Eu estava abrindo até agora Agora que eu preciso abrir Ah tá Olha só galera Como ela desencaixa uma da outra Você precisa abri-la Daí você tira desse pininho aqui Desse jeito Daí ficam duas mochilinhas independentes Agora eu vou abrir A primeira mochilinha aqui Vamos ver o que veio Dentro dessa mochilinha Olha galera Que engraçado O que será que é isso? É um peixe É um peixe bem estranho Olha só Vamos ver Onde está esse peixe Aqui no guia do colecionador Galera Achei Ela está bem aqui O nome dela é Mergulhita Então ela é tipo Aquele snorkel Sabe aquelas coisas Aquelas máscaras para mergulhar Por isso que ela é um peixinho assim Tem essa anteninha aqui Na verdade aqui é o respirador É a mergulhita Galera Tem uma bolinha branca Ela é um Shopkins comum Comum Então agora vamos abrir A próxima mochilinha Que é essa daqui Bem fofinha De gatinho Vamos abrir Vamos abrir Nossa Está difícil Pronto Consegui abrir E agora vamos ver Qual é o Shopkins Ah já sei que não é o patins Que eu estou vendo o formato Que não é de patins Mas tomara que eu consiga patins Aqui nessa coleção Achei bem legal Galera Uma cadeira verde Com pezinho amarelo Olha só Uma cadeirinha Será que uma LOL Cabe sentadinha nessa cadeira Eu acho que as Leo Sisters Cabem né Uma cadeirinha verdinha Vamos ver aqui Aonde vai estar Essa cadeirinha No guia do colecionador Esse guia é tão grande Que quando você começa A procurar assim É até difícil de encontrar Agora uma cadeira Achei galera O nome dela é Poltronita Ela não é uma cadeira É uma poltrona É a poltronita Tem uma bolinha verde Ao lado Então quer dizer Que ela é rara Galera Rara Que legal Então esses foram Meus dois Shopkins Da série 5 Um comum E um raro Vamos agora Continuar com a brincadeira Da quarta surpresa Uou galera Essa quarta surpresa Está cheia de emoção Quase caiu no mico Justo na primeira rodada Galera Nossa E tava pensando Falando em emoção Está chegando o dia Das crianças Hoje é dia 4 de outubro O dia das crianças É dia 12 de outubro Vocês aí Já escolheram O presente dia das crianças Se ainda não escolheram Eu vou dar uma dica Lá no meu site www.playpad.com.br Barra peter toys Tem várias Mas várias coisas Super legais Você pode escolher O dia das crianças Tem camiseta Tem almofada Tem caneca Tudo da linha Peter toys Então fica aí a dica Bom vamos continuar Agora com a brincadeira Da quarta surpresa Galera Eu já rodei a roleta Uma vez E ainda faltam mais duas Eu vou rodar a roleta Três vezes hoje Então vamos nessa 1, 2, 3 E já Mico não Mico não Vem surpresa Vem surpresa Mico não Mico não Vem surpresa Vem surpresa Nossa Ela está começando A perder velocidade Galera Aqui no meio Será que vai parar Vamos ver Vamos ver Está parando Está parando Número 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 2 Número 2 Eu tenho essa nova surpresa aqui De Walkie Shots Muito legal né galera Vamos abrir Galera Agora eu vou abrir Essa surpresa aqui De Walkie Shots Olha só a embalagem É vermelha Tem uns detalhes aqui De outras cores Tem um monstro azul Mas não são todos os monstrinhos Que vão sair daqui de dentro Que são dessa mesma cor Tem outras cores também Aqui são os alvos Para você derrubar Vamos ver o que vem aqui dentro Uma base Uma carta Um walkie shot E um manual de instruções Somente aqui você poderá encontrar O walkie shot Do elemento atômico Que brilha no escuro Ah entendi galera Então nesses blind bags Aqui podem vir Esse walkie shot Que brilha no escuro Ah agora eu entendi Se você comprar o outro brinquedo Não vem Mas aqui pode vir Vamos ver agora Qual é esse meu walkie shot Bom aqui está a base Nessa base aqui Você encaixa a cartinha Que é o alvo E é nessa cartinha aqui Que você tem que derrubar Para ganhar pontos Entendeu Daí essa cartinha aqui Se chama Invading Aliens Invading Aliens Aqui tem a pontuação dela E aí você coloca Várias cartinhas assim E brinca com os seus amigos Quem derrubar por exemplo Essa cartinha aqui Consegue os pontos Referentes a esse monstro Aqui está Eu acho que o guia Do colecionador Que mostra também As maneiras de brincar Com esse walkie shot Olha só galera O guia é bem grande Tem vários monstros Desta coleção aqui E aqui são as maneiras De brincar De brincar Monte o seu time Lance Acerte Várias maneiras de brincar Aqui o manual Bem explicativo E aqui está O meu monstro Galera Olha que engraçado Ele é azul claro Os olhos dele são verdes Eu acho que ele é Aquele que brilha no escuro Eu estou achando Que ele brilha no escuro Essa cor aqui Parece ser Que brilha no escuro Vamos ver aqui O nome dele Ele tem essas antenas Esses olhos Achei galera O nome dele é Explot Ele é o número 113 E ele Brilha no escuro Será galera Eu não sei Eu não sei Identificar se ele brilha no escuro Acho que eu vou ter Que fazer o teste aqui Vamos ver Eu vou apagar aqui a luz Vamos ver se ele brilha no escuro Olha galera Ele brilha no escuro Será que vocês estão conseguindo ver Eu apaguei toda a luz daqui Nossa que sorte E ainda eu tinha lido ali no manual No guia do colecionador Que poderiam vir esses que brilham no escuro Tive sorte e realmente veio Bom então agora eu vou colocar ele aqui E vamos ver como é que se brinca Tem que pôr um dedo aqui Desse jeito E agora puxar aqui A parte de trás dele E eu tenho que derrubar a cartinha Vamos ver Uou Derrubei a cartinha Consegui Achei bem legal esse novo brinquedo Vamos agora continuar com a brincadeira Da quarta surpresa Galera Muito legal essa nova surpresinha De Walkshot Eu acho que eu vou continuar A minha coleção Bom eu já rodei a roleta Duas vezes Só falta uma E eu não vou nem falar Aquela frase Que eu sempre falo Quando eu acho que não vai mais cair no mico Eu vou deixar que a sorte Diga o que vai acontecer Porque se eu espero Que não caia no mico Acaba caindo E se por acaso eu for lá Tomara que caia no mico Talvez não caia Será que é uma sorte inversa Então é isso que eu vou dizer Tomara que caia no mico Um, dois, três E já Mico não Mico não Vem surpresa Ah não É mico sim Mico sim Não quero surpresa Não quero surpresa Mico sim Mico sim Galera Eu vou enganar na roleta Dessa vez vai dar certo Vocês vão ver Eu não vou pagar mico nenhum Nessa quarta surpresa Então pode vir mico Pode vir mico Não quero surpresa Não quero surpresa Pode vir mico E aí Falou no número Galera Como assim Não Fala sério Agora a roleta resolveu me ouvir A roleta resolveu me obedecer Agora Quando eu peço pra vir surpresa Vem mico Quando eu peço pra vir mico Vem mico Muito obrigado Muito obrigado Viu dona roleta Muito obrigado Mico Mico Não adiantou fazer Essa enganação com a roleta Mas tudo bem Estou aqui com um copo Cheio de micos Galera Olha só Quantos micos tem aqui Vocês escrevem muitas sugestões Nos vídeos da quarta surpresa Né Então Tem muitos micos aqui Vou pegar um Pegar bem do fundo Bem do fundo Bem do fundo Pronto Peguei aqui O mico E agora vamos ver Quem é a criança Que me mandou Esse mico E a criança é É um canal Vivendo com a Vivi Um beijo pra você Vivi E o mico é Ah não Virou moda agora galera Virou moda Não Fala sério Fala sério Se vestir De lol surpresa MC Swag Galera Se vestir De lol surpresa Assim É muito fácil Falar esse mico Mas é muito difícil Fazer o mico De se vestir De lol surpresa As lol são menininhas Desse tamanho Olha o meu tamanho Da onde eu vou tirar A roupa da MC Swag Pera MC Swag Eu acho que talvez Eu tenha só um boné Vermelho Só isso Agora o restante da roupa Bom já sei né Vou ter que me virar Vou ter que me virar Mas tá bom Se não tem jeito Vamos nessa Sou MC Swag Quero me apresentar Na quarta surpresa É o Vitora Redsor Oi pessoal Peder Ih tava demorando Peder O que que tá acontecendo Aqui hoje Peder O que que tá acontecendo Mico da quarta surpresa Ah Pediram pra você Se fantasiar de espantalho Peder Que espantalho Mico Pediram pra me fantasiar De lol surpresa E eu sou uma lol surpresa agora Lol surpresa? Sim Lol surpresa Uau Eu conheço todas Ué Eu sou a MC Swag Olha as trentas aqui O MC Swag Não tá aparecendo não Peder Parece até que você Engoliu milho E virou um espantalho Ah Muito bonito você Pra me chamar de milho E de espantalho Você tem espelho na sua casa? Eu tenho Peder Todo mundo fala Que eu sou bonitinho Ora Inclusive Tá Eu tô até evitando Passar perto Da casa das lols Ué Por quê? O que você aprontou por lá Hein Mico? Ah Eu não aprontei né Esse meu jeito Todo Todo Especial De ser Todo galã De ser Elas estão todas Apaixonadas por mim Ai Meu Deus Era só o que me faltava Gente Sério Sempre quando chega Quarta-feira Eu fico me perguntando O que é pior Pagar algum Mico Ou ter que ficar Escutando essas lorotas Que o Mico Fica falando pra mim Não Mas é lorota Não É lorota Sim É verdade É verdade As lols são todas Apaixonadas por mim Mas agora que eu sou um homem Ou quer dizer Eu sou um macaco Comprometido Eu não passo mais lá Na casa das lols Macaco comprometido Mico Quer me dizer agora Que você tá namorando Sim Com a Larissa Manoela Com a Larissa Manoela Ainda por cima Ah Tá bom E por que que é então Que eu nunca vi Vocês dois juntos Ah É porque É É Por causa dos paparazzis Pé Ah Os paparazzis Entendi Então que vocês ficam Namorando escondidos É Mas hoje Eu resolvi Declarar o meu amor Pela Larissa Manoela Amor Me espera Eu largo e tá voltando Tá Nossa E eu achando que eu pagaria o maior mico nesse vídeo Quem tá pagando É o mico Galera Vai encerrando aqui o vídeo da quarta surpresa dessa semana Se vocês gostaram desse vídeo Clique em curtir Se inscreva aqui no meu canal Se você for novo por aqui E nos vemos no próximo vídeo Um abraço do amigo Peter Tchau Larissa Me espera amor Corta, corta, corta Ei Você já conhece os produtos da linha Peter Toys? Dá uma olhadinha no site www.playped.com.br Barra Peter Toys Tem camisetas Canecas Almofadas Um produto mais lindo do que o outro E tudo com muita qualidade E preços ótimos Se você comprar algum produto Faz uma foto sua Ao lado do produto que você comprou E me manda no e-mail canal.peter.toys Arroba gmail.com Quero mostrar a sua foto aqui no meu canal Corre lá no site playped.com.br Barra Peter Toys E aí 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 E aí